É, pessoal, é isso. Eu, em 85, apresentei o primeiro Rock in Rio. E olha o que aconteceu com esse evento maravilhoso que o Medina vem criando. E, enfim, mundialmente famoso, Rock in Rio. Tem em Lisboa, tem na Espanha, tem no mundo todo. E aqui hoje é o dia do Justin Bieber. Na minha época, bom, essa é uma outra história. Dê uma olhada nessa matéria do video show do Rock in Rio de 1985. Lembre-se, não é muito tempo. Fala, Cadu. Hoje, André, tá até um pouco metalheiro, você tá vendo aqui com os brilhinhos. Já tá bem, Rock in Rose, é pra nós. É, porque a cidade do Rock já tá tomada por uma verdadeira multidão que vai ao delírio em mais um Rock in Rio. É verdade, você sabe que eu moro ali pertinho, né? Você sabe, já tinha gente acampada já ontem. Não, mas isso era mais do que previsível, né? O bicho vai pegar. Bom, não sei se vocês sabem, eu apresentei o Rock in Rio em 1985. Foi a maior plateia que eu já peguei na minha vida. Olha aí, galera, eu segui. Muita vibração. Muita ação. E os shows foram vários que eu curti muito. Paralamas do Sucesso tava começando ali. Pra deixar todo mundo numa boa, de cabeça feita, vem aí, Paralamas do Sucesso! Tinha um papo de Nostradamus que o mundo ia acabar naquele ano e ia acabar num grande evento com muita gente. E eu tava grilado com isso. Não é que no show da Rita Lee, deu um curto-circuito e começou a estourar lâmpada, pá, 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 e cai, faísca. Eu peguei minha moto e saí fora. Fui pra casa, falei, o mundo vai acabar, mas é melhor terminar a minha vida lá em casa. Fui pra casa, falei, ela me trazia o doceiro. Me trazia o doceiro.